E aí galera, aloha! Como é que vocês estão? Bom, hoje eu tô aqui em um hiking day maravilhoso na Mata da Machada Não sei se esse vídeo já saiu no canal ou não Mas em todo caso eu não tô aqui pra falar do meu hiking day Eu tô aqui pra falar do meu amigo JP, João Carmo Do canal João Carmo Artes Mateiras E ele me marcou numa tag Então fica comigo, eu sou o Alan Cássio E esse é o canal Ponta de Flecha Bom, meu amigo João Carmo Do canal João Carmo Artes Mateiras Me marcou numa tag Que é uma tag que eu acho bem legal, sabe? Que se diz o que eu mais gosto e o que eu menos gosto Gostos não O que eu mais gosto e o que eu menos gosto Em atividades mateiras, em acampamentos E coisas do gênero Pra você que não conhece o canal do João Vai tá aqui na descrição Passa lá É um canal daqui de Portugal Onde ele faz review de acampamento Review de equipamento Faz seus acampamentos, suas artes mateiras Seus bushcraft Inclusive, enquanto eu tô falando com você O João tá no Brasil Salve João No Rupur 2019 E eu vim aqui responder a tag que ele me marcou Nesse maravilhoso Hiking Day Então vamos lá Então vamos lá Falando do que eu mais gosto Em atividades outdoor Cara, eu amo A adrenalina Isso mesmo Vim pra atividades em campo Mesmo que seja em um lugar conhecido Fazendo uma coisa bem programada Bem certinho Um lugar que eu já tô acostumado a vir É sempre uma adrenalina nova Porque você nunca sabe qual é o tipo de aventura Que você vai acabar Encontrando ou fazendo nesse lugar Tá? Isso pra mim Realmente me encanta E me encanta Muito Isso Essa diversão Essa adrenalina Essa emoção De um acampamento novo De uma atividade nova Mesmo sendo Muitas vezes no mesmo lugar Que eu já tô acostumado a acampar E fazer as minhas incursões Como por exemplo Aqui na Mata da Machada Nesse Hiking Day Que você vai ver aqui Eu tô trilhando algumas trilhas Que eu não conhecia O que Eu menos gosto Menos gosto O que O que eu menos gosto Em atividades É quando eu volto pra casa E eu tenho que limpar Todo o meu equipamento Lavar Guardar Roupa Tudo isso Essa parte de arrumação Pós-acampamento É uma coisa que eu não gosto Detesto Às vezes fica ali Minha mochila parada Alguns dias Até eu tomar coragem De pegar e mexer nisso Tá? É É bem triste isso Da minha parte E um adeno Nessa Bom dia E um adeno Nessa tag Que eu vou colocar Por uma questão minha Uma coisa que eu sinto falta Como vocês sabem Eu sou brasileiro Estou morando atualmente Aqui em Portugal E continuo sendo escoteiro Aqui E uma coisa que eu sinto muita falta São os estilos Os tipos de fogo de conselho Que nós fazemos no Brasil No Brasil O Brasil fogo de conselho Ele é mais Como é que eu posso falar Mais emocionante Sabe? Emociona você As canções em volta ao fogo As peças Tudo isso É emocionante Eu lembro uma vez Abraço o Brunão Abraço pro meu padrinho De casamento Amigo Brother Irmão Brunão Do grupo 007 São Paulo O Birajara Toda a família do Birajara Sempre alerta Subindo o morro aqui galera A gente fez um Fogo de conselho Que o formato do fogo Onde a gente ficou Parecia um barco viking E a gente ficou tocando uns tambores Tipo vikings Foi uma coisa muito legal Então isso É uma coisa que eu sinto falta Aqui Os fogos de conselhos existem Mas são Bem mais simples Do que a gente faz lá Ufa Que subidinho Então é isso galera O que eu mais gosto É adrenalina É emoção Atividade de um lugar novo O que eu menos gosto Arrumar a bagunça Quando eu chego em casa O que eu sinto falta Isso não tá na tag Eu que adicionei Porque eu queria dar Mais um conteúdo Nesse vídeo O que eu sinto mais falta Do fogo de conselho do Brasil E pra dar continuidade Nessa tag Eu vou chamar um cara top Que por acaso ele também É do Birajara Conheci ele Quando eu era escoteiro Tive a oportunidade De ser coordenador regional Do Ramo Sênior Quando ele foi sênior Então participamos de várias atividades juntos Fomos pra um arpe Tô falando dele Vocês conhecem ele? Se não conhecem Presta atenção Esse é o melhor canal De escotismo do Brasil Eu tô falando de ninguém mais Ninguém menos Do que o Maísa Do canal Saps Opa Maísa não Felipe do canal Saps É Felipe Foi um prazer ter te conhecido Enquanto eu estive aí Tá E eu queria saber de você Hoje um dos maiores canais De Escotismo do Brasil E eu atrevo a dizer Que é um dos melhores canais Escotismo do mundo Tá Do mundo Felipe A bola tá com você Viu Maísa Opa Maísa não pode A bola tá contigo O que você mais gosta E o que você menos gosta Em uma atividade No campo Seja o que for Galera Se você não conhece o canal Saps O canal do meu amigo Maísa Vai tá aqui na descrição Vai tá nos cards Vai tá em todo lugar daqui Segue o cara Vê lá qual a resposta que ele deixou Também segue o JP Também vai tá nos cards Dá uma olhada Se liga na galera Que apoia o nosso canal Que ajuda Mais uma vez Deixa teu like Deixa teu comentário aqui O que você mais gosta E o que você menos gosta Tô curioso pra saber Beleza Ah Quando for no canal do Maísa Faz o seguinte Coloca Hashtag PF Tá legal Pra ele saber que A nossa família É forte Bom E vou ficando por aqui Então examine tudo E retenha o que for bom Eu sou o Alancácio E você está no Ponta de Flecha Tchau 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 Tchau